Obrigada Ansec, parabéns a todos que estão aqui. Eu gosto sempre de lembrar que nós somos uma empresa ainda pequena, que estamos nos consolidando no mercado. Apesar de sermos uma empresa de estética, nós não vendemos estética, nós proporcionamos saúde e bem-estar aos nossos clientes. Obrigada a todos e parabéns a todos que estão aqui.